Nós já tivemos como exemplo, e aqui rapidamente, se não as 50 iniciativas, eu faço questão de algumas mencioná-las. Ampliação dos concursos públicos com previsão de ingressos de mais de 2 mil novos empregados para este ano. Suspensão das transferências compulsórias de empregados da Petrobras. Aprovação do teletrabalho em tempo integral para as pessoas com deficiência. Nova política de reconhecimento e recompensa para os empregados. Reestruturação e fortalecimento da Universidade Petrobras. Novo posicionamento sobre diversidade e combate ao assédio e discriminação, lançado em 8 de março. Novos procedimentos de prevenção e recebimento e tratamento de denúncias de violências sexuais no âmbito do trabalho. Criação da Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade. Cooperação com a Equinor para avaliar sete projetos de geração de energia eólica offshore na costa brasileira. Criação de projeto inédito de RUB, de captura e armazenamento geológico de CO2 no Brasil. Criação do programa Carbono Neutro em Urucu, no Amazonas, para reduzir a emissão de CO2. Reavaliação dos processos de desinvestimentos não assinados a ser realizada no âmbito dos ajustes do planejamento estratégico. Início da discussão dos termos de compromisso de cessação com o CAD. Retomada da produção das instalações do Polo Bahia Terra. Aprovação final de investimentos do BMC 33 na Bacia de Campos. Início da produção do navio Plataforma Ananeri na Bacia de Campos. Construção da infraestrutura aeroportuária no AEPOC e Centro Ambiental em Belém para apoiar operações na margem equatorial. Assinatura de contrato para a conclusão das obras da unidade de processamento de gás natural do Polo Gaslube, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Primeiro abastecimento de navio da frota com biobanker de menor pegada de carbono. Certificação internacional para a unidade de coprocessamento que produz diesel com conteúdo renovável. Avaliação de novas plantas dedicadas para a produção do diesel R100 com matéria-prima 100% sustentável. Primeiro uso em pista do CAP Pro. Novo asfalto desenvolvido pela Petrobras que possibilitará a redução de 65% das emissões estimadas de gases de efeito estufa. Lançamento da nova gasolina Premium Petrobras com octanagem RON100 que proporciona maior resistência à detonação do combustível. Lançamento do supercondutor Tatu. Estabelecimento de diálogo direto do presidente da Petrobras com CEOs globais de todas as principais empresas de petróleo e energia. Visitas técnicas às sedes. Reuniões com trabalhadores e trabalhadoras em Salvador. Inspeção técnica final da plataforma Anitta Garibaldi, senador Esperidião Amin. Diálogo com os trabalhadores do EJA, Estaleiro Jurong, Aracruz, no Espírito Santo e do Terminal de Transpetro, em Barra do Riacho, no Espírito Santo. Assinatura de acordos de cooperação para projetos da transição energética com empresas cogêneres globais e estatais e estrangeiras. Reunião executiva anúncio de criação de grupo de trabalho com a China Energy International para análise conjunta de oportunidades na geração de energia renovável e produção de hidrogênio. Acordo firmado com a ANP encerrando disputa judicial sobre o campo de UBARC. Acordo firmado com os tribunais superiores e regionais do trabalho para encerramento consensual de litígios trabalhistas. Enfim, senhoras e senhores, para inclusive não fazer-lhes perder o entendimento, a importância do que foi produzido, senador Jaime Campos, eu falo nesse instante sobre os primeiros dias de trabalho do ex-senador, presidente da Petrobras, senador Jean Paul Prats. Obrigado.